Amigos do Portal JC24horas, me diga com toda sinceridade. Aliás, vou fazer duas perguntas. Você já visitou, você já desfrutou das instalações do Garoto Parque Hotel? Primeira pergunta. Caso a resposta seja não. Segunda pergunta. O que você está esperando para fazer isso? Olha só, hoje, sexta-feira, logo mais à noite, esse espaço aqui vai ficar pequeno para tanta gente. Claro, não é aquela lotação que sufoca, que você fica sem conforto. É aquela lotação ideal, onde você fica aconchegado com a sua família, sua namorada, seu namorado, enfim, com a pessoa que você quer ter ao lado na noite de hoje. E o que mais? Além disso, o expoente da nossa música, Régis Bahia. O cara canta e canta divinamente bem. Está aqui com a gente, já está preparando aqui o espaço. Como eu falei, brincando para ele, já está armando a tenda, né? E quando eu chego para fazer a matéria, eu ligo o computador e digo, vou armar a minha tenda aqui, né? E aí, Régis, tudo pronto para logo mais aqui no Garoto Parque Hotel? Aqui toda sexta-feira, a partir das 20 horas, muita MTV, muita música de qualidade, comida boa, tá bom? Bom atendimento. O Garoto Parque Hotel sempre proporcionando música boa para você. Toda sexta-feira, Régis Bahia e todo sábado, Newton Veloso aqui também, ok? Dois expoentes da nossa blog. Com certeza. A gente quer agradecer também o Portal Jacoce, tá bom? Está simpatizando essas matérias legais, né? E fome para todo mundo, né? Quem quiser vir, tá bom? Curtir, deliciar, com a música boa, comida boa, só vir para cá, a partir das 20 horas. Maravilha, então. Feito o convite aí para o cantor. E lembrando, realmente, dois grandes nomes na música. Sexta-feira, Régis Bahia, no sábado, o nosso Newton Veloso. Esperamos com você aqui, viu? Portal JC, 24 horas com você.